IUPI! Vídeo Novo! Legal! Somos todos iguais, somos todos iguais Um lado pro outro, pra frente e pra trás Somos todos iguais Primeirinha, primeirinha É a minha carteira, Lucas Eu tinha colocado um chiclete aí Tem chiclete não, tá? Não, é por causa da invisível Você não tá vendo E o trabalho de ciências? Lucas, não muda assunto, você fez o trabalho de ciências? Não! Ah, pera, eu fiz sim! Ah, eu também, você vai adorar O meu eu vou ganhar dez, porque vale dez, hein? Eu vou ganhar mil Por causa eu treinei muito E eu sei até fazer mágica 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 não faz nota não, Lucas Tem que estudar, estuda! E eu estudei muito, eu fiquei treinando, fazendo bastante meu trabalhinho de ciência, minha experiência E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar da minha experiência Eu tô doido querendo apresentar Tomara que o professor não demore, ele tá atrasado, né? O meu é sobre energia E o meu tem a ver também com vulcão, vulcão Vai entrar em erupção! Eu acho que você vai tirar um zero Lucas, você vai ficar surpreendido com a minha experiência Ah, eu vou até fazer lindo quase, pera aí Não, eu também Eu falei primeiro Eu vou fazer também Eu vou fazer o meu aqui Você faz bem aqui e eu faço aqui Não, 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 eu vou dividir no meio certinho, tá? Ó, no meio aqui, você faz aí e eu faço aqui Aí eu vou fazer o meu aqui, ó, escrever Ellen Elinha Elinha, esse é o meu Prontinho Terminei o meu É por causa Se a gente colocar uma pilha de não videogame no controle de videogame Isso não funciona E não tem nada pra fazer se não tinha energia Então isso é a raiz quadrada de um triângulo E isso é muito performante por causa entra no... é... no fio Ih, eu acho que o Lucas boca ouviu É por causa você não entende nada de energia Só eu que sei de tudo Muito bem, tô gostando de ver o que você tá fazendo Hã? Professor, você tava todo tempo aí Hã? Agora vocês vêm pra cá e eu vou pra aí Tava só observando vocês daqui E vendo a qualidade dos seus trabalhos Pelo menos na teoria Parece que vocês vai me surpreender Eu já ganhei 10 E o meu ficou um espetáculo Desenhei até um videogame aqui, ó É, o do Lucas ficou, mas o meu também O meu é sobre reação química O do Elinha tá parecendo uma montanha e uma árvore bem aqui Parece uma árvore que tá em cima de uma montanha Não, 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 daqui é o vulcão Vulcão E parece um monte de coração isso daqui que tá saindo É porque você não entende, Lucas Uma árvore com coração Não, Lucas Isso aí Ela fez realmente o vulcão Muito bem, pode sentar nos seus lugares Que agora eu vou começar a aula Senta lá, Lucas No seu local E agora deixa eu preparar agora Porque nós vamos estudar O que nós falamos na aula passada Vocês trouxeram De novo, cara Essa carteira tá quebrada Cara, e esse negócio tá infestado de chiclete cada vez mais? Não, vai fora Foi a Elinha Não fui ele Fique quietinha então Tá? Vamos começar a aula então E vamos ver o que vocês trouxeram Na aula de invenções, beleza? Vamos começar com química Quem trouxe química aí? Quem trouxe? Eu, 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 eu Você trouxe sobre energia Então eu sou a primeira A ganhar 10 Ah, ok então Mas os últimos sempre são os primeiros Pode trazer a sua experiência então Pra nós vermos o que você fez Eu deixei na sala de química Porque senão ia sujar a sala aqui do senhor, professor Então vamos lá na sala de química? Sim, vamos sim Opa! 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 Ô, Karen, junto, besteira Opa! 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 Não pode pôr a mão não É meu mini vulcão Cara, mas isso ficou uma obra prima Isso porque você nem viu Eu fazendo a experiência É, mas por que eu não empresar de sal? Não é sal não É bicarbonato Ah, tá! Beleza, beleza Vamos lá então Estão preparados? Sim Sim Então dá uma arredadinha Mão na massa, hein? Ó, vamos precisar de vinagre Uh, gostei! Já comecei a gostar Detergente Hum E bicarbonato de sódio Muito bem, muito bem Vamos lá, primeiro eu vou pôr o vinagre Vamos ver se isso vai dar certo mesmo, né gente? Vai dar certo Vai, então beleza Ó, primeiro eu vou pôr o vinagre Parece água Vou colocar bastante vinagre Meu Deus! Eu quero até ver essa experiência sua Aí vou pôr detergente vermelho Pra ficar na cor do vulcão, né? Da lava do vulcão? Da lava do vulcão Isso, eu acho que já tá bom, né? Vai colocar mais, ó Mas aí vai transbordar Ah, tá certo, tá certo Vai transbordar Isso Hum, e agora? E agora? O sal Não é sal, não Dicarbonato Ah, farinha Farinha, vai lá Ó, preparados Vamos ver O que entra em erupção de verdade? A sua experiência deu certo Olha Só não ficou vermelho porque o vermelhinho dele ficou lá no fundo Ficou fraco, não, mas ficou legal Deu certo Uuuu 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 Agora vamos ver se a do Lucas também ficou boa Vamos ver a do Lucas Aqui Vamos 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 Uuuu Uuuu Ai, deixa eu ver essa invenção O meu é de sistema elétrico Cara E o objetivo dele é você não poder encostar Ai, encostei Se encostar já perca Pera aí, deixa eu entender esse sistema elétrico seu aqui Oh, ele é tipo um brinquedo de desafio Vai, 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 vai Ai, encostou Gostei, cara Aqui ó Antes de eu te dar, antes de eu ver o seu conteúdo Eu já vou dar a nota Dez Aeeeeee Ó, sabe por que? Ei, 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 ei Deixa eu ver aqui Você usou uma bateria de doze volts Ah, e o sistema elétrico Se encostar as duas fontes Ele acende a lâmpada Aham Eeeeeee Eu sei, eu sei Eu sou um gênio Ó Eu também sou encostando do meu também Ó Eu cheio do Lucas também Deixa o professor ensinar como faz isso aí Ó Ok, então né Ó, você pega aqui Não pode encostar Porque se encostar você já perde Tem que chegar do lado de cá? Aham Ó Eu sou a próxima, hein? Beleza Ó, ó, ó Pra encostar, hein? Se encostar assim Encostou? Não, ainda não Não encostou Eu vou ganhar O professor é bom, hein, Lucas Oh, você já atrapalhou Não encostou É minha vez Não, é minha vez Deixa eu voltar aqui então É minha vez Eu ia passar Eu ia passar É pesada Ah, atrapalhou Foi a L Não encoste na mesa, não Ó, vamos lá Se acender a luz já perde, hein? Essa é a parte aí difícil Ai, Lucas, ó Não tá fazendo nada Vou ficar aqui Ah, não Encostou Encostou Ah, o Lucas fez muito difícil isso aqui O Lucas fez muito difícil, não pai? Tinha que ter feito faz Foi eu, foi eu Ah, professor Eu empurrei a mesa assim Só pra brincar, gente Só pra brincar Não pode Vai lá, vamos ver, Lucas Aí entra a passa Aí entra a passa Vai Ah! Nossa, vale mais uma Olha lá, você tá encostando De caló É, ganhei Eu, eu, deixa eu Deixa o mestre Deixa o mestre Ó, é assim Agora? Não, não, não Agora eu vou ganhar, gente Entre a sabedoria Opa Entre a sabedoria e o conhecimento Existe técnicas geométricas Aonde o co... Gente, esse negócio foi feito impossível pra passar Vai lá Falou demais, falou demais Vai lá Ah Aqui é fácil Hã? Ai, ai, ai Ela vai conseguir Eu tô de olho na lâmpada aqui Se acender Eu falo, tá, Lucas? Aham Se acender Eu falo Quase Conseguiu Tá brincando? Aaaaaaah Ganhei mais 10 pontos Não Aaaaaaah Você ganhou só o desafio Ráááá Um gol Ráááá O poder das meninas é demais Ráááá Rááá 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 Ô, Lucas A sua invenção ficou muito boa, cara Mas você tinha que ter feito uma invenção com... Que dinheiro que nós dois conseguimos ganhar, mano? Gente, é quase impossível passar aqui, ó Ó Ó Mas ficou legal Lucas, toca aí A sua invenção ficou nota 10 A sua também A sua de química ficou muito boa Galera, então é isso aí Fiquem todos com Deus E até a próxima! E não esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal Ah, e lembrando também, né, Lucas? Aham Aham Estudem direitinho Isso mesmo! Batei o sinal! Ei, tchau! É, eu tenho que guardar os materiais! Uh